E galera, hoje eu tô de volta no All-Stars Tower Defense, porque saiu a Nezuko, não é mesmo? E claro, a gente pode tá utilizando ela dentro do Infinity Mode, e é o que a gente vai tá fazendo nesse combo. Como vocês podem ver, já tem o Denja aqui do meu lado, porque ele tem um Bleed. E a Nezuko, pra tá atacando, precisa de um personagem Bleed, não é não? Então vamos lá tá montando esse deck. Eu vou tá tirando o Mago daqui, e vou tá colocando a Nezuko, beleza? E claro, eu vou tá colocando uma Orb aqui também. Eu vou tá tirando a Orb aqui de Range, não necessariamente eu precisava fazer isso, mas tudo bem. E pronto, vou tá colocando a Orbzinha nela. Agora sim, galera, esse aqui vai ser o meu deck. O Dendy, e caraca, ele não tá level máximo. Ah, sem problemas. Não tem problema, vai, não tem. Ele vai tá com a Fire Orb, temos a Nezuko aqui com a Orb de Range, e claro, o Broke, Katakuri, o Polvo, e também o Speedwagon, beleza? Eu tô bem ansioso pra tá vendo em qual wave a gente vai tá chegando, e claro, vai ser no modo Xtreme. Por que no Xtreme, Chicão? Porque literalmente a gente quer farmar XP. Quem quer pegar dano? Óbvio que não. Coitado aqui da minha Tiny Tasker, cara, nem funciona mais. Coitado de mim. Que isso, mano, é pegar... Que isso? Pegar onda 80 da 15 Stardust? Meus amigos, pegam 15... Oh my God, eu vou fazer isso aqui agora. Oh, não lembro que era 15 Stardust. Não, 15 Stardust é muita coisa, em 4 dias? Que isso, é um roll? Ah, galera, e fica atualizado aí, que no final de semana que vem, a gente vai ter um novo passe de batalha, beleza? Fica atento nesse negócio aí. E vai ter novas cápsulas dentro do jogo pra você tá comprando. É, isso aí, cápsula é troll, né? Só ir na dungeon que você consegue tá coletando. Então, vamos lá, galera. A gente vai tá indo em qual? Oh, apesar que tem esse mapinha solo, né? Só que eu não vou tá indo... Ué, eu cliquei em Start? Acho que bugou. Ih, mano, é jogo bugado. Ué, é verdade, galera. Eu vim aqui no novo mapinha solo, ó. Um mapinha interessante, tá? Não sei se seria melhor pra tá farmando XP. Depois vamos fazer exatamente um vídeo só com esse mapa aqui. Meu Deus, meu Deus, galera. Só agora que eu percebi que a gente não tem mais o da neve. E eu nem lembrava como funcionava mais esse mapa. Eu não lembrava de forma alguma. Sério. Não lembrava que ele era tão verde assim, tão colorido. É meio bizarro de se pensar, na verdade. Olha, isso aqui tá parecendo um novo mapa. Não lembra dele ser assim. Aqui tem o Parkuku. Oh, essas montanhas aqui em volta é normal? Acho que não tinha isso. Tinha? Bom, então já vamos tá colocando aqui o Dendy. E beleza. Agora a gente só vai ficar aqui no Farmas. E uma coisa melhor que eu acabei de perceber é que eu tenho o 3X. Então, né? 3X vai ficar mais rapidão. Eu não sei se vocês já jogaram no modo 3X. Só que você tem que manter mais ainda a sua atenção. Porque essa passa mais rápido do que sendo 2X. E, claro, a gente não tá acostumado. Então tá sendo bem difícil pra mim ficar aqui de olho aqui no Farming. É meio estranho, sabe? Você calcular o dano ou tudo. Não sei, a wave. É, é muita loucura. E o mapa também tá me deixando muito louco. Porque eu não tô me acostumado. Eu tô acostumado com o da neve. Eu nem lembro a última vez que eu utilizei ele assim, verde. Olha só quantos Dendy eu coloquei de medo por tá no 3X. Isso é meio bizarro, parar pra pensar. Inclusive, eu vou colocar uma nizel aqui só de troll. E bora voltar pro Farming que eu nem sei se ele vai tá certo. Eu sei que na 18, pelo menos, o Speed Algon tem que tá encerrado. É o que eu lembro por enquanto. 30k, não dá pra tá colocando pro grade. Então vamos dar botando aqui no Speed e agora no... Ó, galera, faz meio certo. Faz meio certo no 3X. Wave 18, Speed Algon, show de bola. Agora eu vou colocar o polvo. Pegue o polvo. Pegue... Não, mentira, a música do Pega o Pombo, esquece. Pronto, o polvo tá no máximo. Speed Algon tá no máximo. E beleza, o que a gente faz agora? Eu não faço a menor ideia. Mentira, a gente tem que colocar aqui os Katakuri, né? Essa aqui é a posição do Katakuri. Muitas pessoas me perguntam aí, às vezes, durante algumas partidas. E essa aí é a posição que você tem que tá utilizando o seu Katakuri, beleza? Não sei nem se eu botei isso aqui certo, mas tá ali já. E claro, tem que botar mais dois Katakuri aqui, ó, na pontinha. Eu ando perdendo a vontade de tá um pano Katakuri porque eu não consigo usar as habilidades, beleza? Eu deixo até aqui embaixo porque no último upgrade o Katakuri fica muito lagado. Imagina aqui, ó, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis juntos. Fica bizarro. Uma curiosidade que eu tenho é que eu vou tá colocando a Nezuko. Conforme eu coloco um Dendi, eu coloco uma Nezuko no máximo também. Porque eu não sei se vai ter dinheiro pra todos. Pra todas as oito Nezukos e também pras oito Dendi. Então é isso que eu vou tá fazendo. Coloco um máximo, coloco outro máximo. Coloco um máximo, coloco outro máximo. Acabei de colocar esse Dendi aqui no máximo. Eu vou tá colocando aqui agora a Nezuko no máximo. Foi o que eu falei pra vocês. E pronto. Só que, né, precisamos de um dinheirinho nesse upgrade final. Um milhão. Pou, pou, pou. Pronto, galera. Agora eu posso tá colocando a Nezuko no máximo. E pronto. Agora ela não vai tá pegando o mapa todo por enquanto. Porque a gente ainda vai tá colocando o Broke, né? Falando nisso, eu posso até tá colocando já. Bom, eu não vou usar em colocar o Broke com 3x. Acho que não vai dar muito certo, né? Depois eu aprendo. Vamos fazer certinho aqui no vídeo. Vou tá aqui no 2x só por enquanto. Eu já coloquei aqui o nosso Brokezinho no automático. E agora eu tô aqui fazendo um negócio. E pensando. Se eu não tiver Dendi o suficiente pra dançar gramento. Eu não vou conseguir fazer a Nezuko bater. Então eu tô botando mais Dendi no máximo. E esquecendo um pouco da Nezuko. Eu só deixei duas no máximo. E já coloquei os Katakuras aqui nos upgrades também. Cara, esse mapa aqui bonito, colorido. Tô até parecendo um novo jogo. Isso tá doido, mano? Lembrando a quem é novo dentro do jogo. O Polvo, você só pega lá pra Wave 70 dentro do Extreme. 70, 71 que você vai tá coletando dinheiro do Polvo. No modo normal, é lá pra Wave 90, por aí. Claro que tudo depende de como tá o seu deck, né família? Aí você vai fazendo seus testes. Parei pra pensar em mais uma coisa. A Nezuko ataca apenas em todo mundo que tá sangrando. Se todos os personagens estiverem focando só no primeiro, a gente não vai tá tirando dano no total bom dentro da área e da range dela, né? Porque, mano, ela é a Oi e ataca essa área toda. Não é justo. Então eu acho que eu tenho que pelo menos deixar um personagem atacando o último. E foi isso que eu fiz. Eu vou deixar só um atacando o último e assim a gente vai ter um bom dano. Acredito eu. E vai, né, dar um dano global, no geral. Bom, chegamos na Wave 70, família. Nessa Wave aqui que agora a gente começa a tá retirando o nosso querido dinheiro. Eu vou esperar 71, vai. Pronto, aí ó, 71, ganhamos dinheirinho. Cash out. Mano, cash out. Obrigado. Pronto. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos tá colocando aqui, ó. Pronto. Mata aí. E, cara, a gente vai tá colocando mais um pra atacar o último? Vou botar mais um pra atacar o último. Será que tem mais denji pra tá colocando? Deixa eu ver. Ó, dá pra colocar mais um. Beleza. Pronto, vamos colocar mais um denji aqui no máximo. E agora a gente vai tá focando na nêsukos. Vamos tá colocando mais nêsukos dentro do máximo. Cara, a gente vai tá conseguindo colocar tudo, se eu não tô enganado. Bem easy, bem tranquilo. Pronto, olha ali os bunniesinho dela. Ela tá dando 12 milhões de dano, galera. 12 milhões de dano. Incrivelmente, né? Não tem o que falar. Bom, agora a gente colocou literalmente, acho que todas as nêsukos já. Mano, eu vou colocar mais uma pra cá, vai. Mano, então eu vou colocar uma aqui. Não vai pegar lá, mas tá beleza. Por que que eu vou deixar essa aqui? Não faço a menor ideia. Eu só deixei aqui, cara. Sou, sei lá. Tô lerdo, quero testar. E é isso que a gente tá fazendo. Ó, todas já estão no máximo, correto? Consigo colocar mais alguma? Não consigo. Consigo colocar mais algum denji? Deixa eu ver aqui. Também não consigo. Tudo no máximo, tudo no máximo. Nenhum fora do máximo. Beleza, galera. A gente já tá aqui com 22 bilhões de dano e basicamente na wave 75 com a nêsuko dando ban, denji dando sangramento e é dano total pra todo mundo. Sem dúvida alguma a gente tá dando alguns daninhos aqui, galera. Lembrando que eu coloquei dois personagens leste pra gente tá conseguindo pegar o daninho global aqui da nossa querida nêsuko. Os personagens que já estiveram vindo já vai tá tomando o daninho. Vai, e a denji dele vai tá ajudando, porque é uma denji bem aberta, então vai pegar o pessoal aqui na segunda rota, praticamente. Bom, e agora acho que eu posso tá colocando em 3x, vai, 3x, pra ir mais rápido. Cara, sobrou até dinheiro, né? Falando nisso, bem barato esse combozinho aqui. Mano, vai ser muito bom pra quem conseguir fazer aí um personagem de sangramento e querer pegar farm a XP. Lembrando que são 7 ticks de... É, aqui não tem... Ó, o bleed dele são 5 vezes o bleed, galera. Uh, são 5 vezes durante 8 segundos. Ok, cara, dá pra ela tá atacando bastante a nêsuko. E a nêsuko tem o burn aqui de 7 vezes durante 12 segundos. Ok, ok. Vamos ver aí até que wave a gente vai tá chegando. É, não sei se vai tá chegando numa wave muito boa não. Acho que já tá começando a passar aqui, mano. Vai, nêsuko. Mano, a nêsuko não tá atacando esses personagens aqui, ó. Esses personagens tão sem sangramento. Ataca, nêsuko, vai. Por favor. Obrigado. Pronto, tá atacando. Ataca, ataca, ataca todo mundo aí, por favor. Ih, agora vamos de base. Agora vamos de base, galera. Mas é, acho que foi bom. Foi bom, foi bom, poxa. Foi muito bom, cara. Ué, a gente morreu ali, mas tá bugado. Ok, tudo bem. Foi bom, foi boa a tentativa, galera. Será que se eu não colocasse os personagens pra atacar o Lash, seria melhor? Bota aí nos comentários o que você acha, galera. É muito bom saber sobre vocês. E a gente falou bastante coisinha aqui, ó. Eu gosto de te explicar. E olha só, acabei farmando o quê? Oh, 15 Stardust. Nossa, isso aqui é muito bom. Pô, 15 Stardust em uma semana aí são praticamente dois Summons? Ou eu tô enganado? Mano, dois Summons é muita coisa, pelo amor de Deus. Ainda mais vocês que têm mais sorte do que eu. Então eu consigo fazer essa aqui muito mais fácil. Muitos me perguntam como que é pra tá evoluindo a XP. Cara, barra e espaço evolve. E assim você evolui as suas XPs sem precisar ficar clicando. Pra quem não sabe, tá sabendo agora. E olha só, é o farmzinho de XP sempre crescendo. Eu quero ver o quanto a XP dá numa partida até o 80. Apesar que eu já tinha XP, então isso não vai tá valendo tanto. Aí XPzinha 6, XPzinha 6. Acabei fazendo duas XPzinhas 6. Ok. Foi muito bom. E aí, galera. Vocês curtiram a Nezuko? Tão utilizando ela? Ou melhor, eu poderia ter feito melhor? Ah, eu acho que também poderia ter feito melhor. Talvez os dois Lash ali tenham trollado um pouco. E aí, galera.